Só pra te dizer vida, é o Iusinho, tá? Ó, que entre goles perdidos Talvez encontrei aquilo que eu buscava Uma dose de perigo Depois de alguns goles já não vejo nada No bolê de bandido Aqui no pé celular grampeado Segue a meta que eu sigo Califórnia aqui pra encontrar quem mais cara e eu Porque elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam Que elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam Vindo ferrião e duas vidas que eu preciso Porque elas me ligam, me ligam, me ligam Eu sei que vai dar merda se chegarem, me ligarem Mas eu conto em quanto é tempo e não pare Todo vale cítrico, eu tô tranqui na party Mano, eu me tirei nessa party Do nada impossível acontece, bebe Relaxa, vem, sobe, me aquece Prazer, como eu fico quando você se mexe, lê Não se apaixone, me esquece Paris ou Londres, tem gata pro bonde Tem guiche pro bonde, tem ouro pro bonde Tem tudo pro bonde Solteira safada cercando meu bonde Melando o W, a B, segue longe Liguei pra Xilong Tá cedo na planta que eu já fico tranquilo Porque elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam Que elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam Pode anotar a vida, que é o vizinho, tá? É o pique balancinho, pô Chama Vem assim, ó Eu sei que vai dar medo se eu chegarem Me ligarem, mas eu tô de quanto é tempo e não pare Quanto vale esse drink, eu tô tranqui na party Mano, eu me tirei nessa party Do nada impossível acontece, bebe Relaxa, vem, sobe, me aquece Prazer, como eu fico quando você se mexe, lê Não se apaixone, me esquece Paris ou Londres, tem gata pro bonde Tem guiche pro bonde, tem ouro pro bonde Tem tudo pro bonde Solteira, safada, cercando meu bonde Pelando o W, eu avisto de longe Ligue pra X-Long Acende na ponte que hoje eu fico drunk E eu... Porque elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam Porque elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam Vendo perreão em duas viz que eu preciso Porque elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam Baby, no que cê vai Calma, 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 calma Pode anotar a vida Que é o vizinho, tá? Matheus e Turubi te chama Yeah